Hoje eu tô na maldade, bem trajado, tô pro crime Cabelo limpo e que loiro importante Camisa de time, faço tudo que elas gostam Numa transa violenta, ela sabe sou malvadão Só se envolve quem aguenta Ela gosta de correr perigo, ama leva socadão Ela gosta de correr perigo, ama leva socadão Vai tomar, toma nessa raba, vai tomar, toma nessa raba Ela chega no baile e pede tomar, toma Você precisa de tapa, toma socadão Soca, 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 toma, toma socadão Soca, 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 toma, toma socadão Soca, 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 toma, toma socadão Soca, 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 toma, toma socadão É Luquinha Santana, o Jay João X, o Stan É pra tocar nos paredão Hoje eu tô na maldade, bem trajado, tô pro crime Cabelo limpo e que loiro importante Camisa de time, faço tudo que elas gostam Numa transa violenta, ela sabe sou malvadão Só se envolve quem aguenta Ela gosta de correr perigo, ama, leva socadão Ela gosta de correr perigo, ama, leva socadão Vai tomar, toma nessa raba, vai tomar, toma nessa raba Ela chega no baile e pede tomar, toma Você precisa de tapa, toma socadão Soca, 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 toma, toma socadão Soca, 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 toma, toma, soca dão Soca, 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 toma, toma, soca dão É Luquinha Santana, o Jason West É pra tocar nos paredão